Fala pessoal, aqui é o Bona, do Bona Hot Wheels Diecast, o canal aí pra vocês de diecast, miniaturas em escala 164 Hoje a gente vai ver um vídeo novo, vocês viram aí a chamada do título do vídeo Eu tomei um knockout nessa miniatura porque ela é muito top, olha de quem que eu tô falando Tô cantando porque se eu botar a música o YouTube me ferra aqui com direitos autorais Gente, miniatura do filme Rock, primeiro Rock, um Cadillac 73, vamos fazer um unboxing dessa miniatura Mostrar em detalhes aqui a embalagem, tem fotos Rock é um filme que eu gosto muito, vi todos os filmes, só não vi o último do Creed Mas todos os outros já vi 500 mil vezes aí, eu gosto muito da série de filmes E a gente vai fazer esse unboxing hoje, espero que vocês gostem, vamos lá? Então pessoal, antes de começar esse unboxing, pra aqueles que estão entrando agora Não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like E pra quem já tá sempre vindo aqui no canal, obrigado aí pela presença É bem legal ver vocês participando E deixa de comentário gente, eu curto muito os comentários Fala se você gostou do vídeo, se você não gostou, o que você quer ver aqui no canal Eu sei que eu tenho um foco bem fechado, carros da GM, Ferrari, Lamborghini, temáticos Mas eu tenho umas coisas aí que estão aparecendo, diferente Vai chegar umas miniaturas aqui da Majorete pra mim Que eu quero fazer um vídeo pra vocês semana que vem, tá? Então, hoje a miniatura é essa aqui do Rock, Balboa Que da época que eu ainda colecionava filmes Eu tive uma coleção de filmes aí com mais de 600 títulos Me desfiz de praticamente tudo, só tenho aqui uns 15 filmes, 16 filmes é muito E um que eu gostava muito era o do Rock, ainda gosto da série, né? Mas tive que vender o meu box, o único que eu fiquei aqui Até porque eu não consegui ainda vender esse filme, mas Tá aqui guardadinho, se no caso vender, vendeu Se não vender, fica aqui na coleção Que é o primeiro filme do Rock, mas em DVD, né? Eu nem coleciono mais DVD, eu colecionava Blu-ray Vou deixar ele aqui de lado, porque fica um cenário legal Então, essa miniatura saiu pela Greenlight Collectibles Da série Hollywood, essa série é bem legal Eles têm lançado muita miniatura maneira Saiu Ford Taurus do Robocop Supernatural A série, né? O Impala do Supernatural E outras miniaturas interessantes Que eu tenho pego também algumas Eu abri até essa semana aquele Impala do Esquadrão Clossiar E esse aqui ficou em segundo lugar Que o pessoal escolheu pra fazer o unboxing Que é esse Cadillac 1973 Sedan de Ville Eu curto muito Cadillacs Eu tenho alguns Cadillacs aqui, dependendo Eu desço ali com eles Pra comparar Vem aqui com aquela foto clássica, né? Do filme do Rock Que é ele lá na Filadélfia Após fazer o seu treino E subir essas escadas aqui correndo Fazer aquele pulo lá Famoso, tanto que tem aqui também na capa Do filme Mesma cena Eu espero um dia conseguir Eu já tentei algumas vezes Ir na Filadélfia Não deu His whole life was a million to one shot Toda sua vida foi um... Como é que eu vou traduzir isso? Bom, eu não tô lembrando aqui Eu entendi essa expressão Mas eu não tô conseguindo traduzir Depois eu boto aqui pra vocês Num boxezinho aqui embaixo A tradução dessa frase Então, aqui tem fotos do filme Com o Mickey Que foi o treinador dele Ele versus o Apolo Apolo Creed E com a Adrienne aqui Que foi a esposa dele Até se não me engano O quarto, o quinto filme Depois ela vem a falhecer no filme Então É um Cadillac muito bonito Eu não sei se eu tenho esse modelo 73 Vamos abrir ele? Não sei se vocês repararam aqui Essa diorama aqui Pequenininha Pequenininha que nem é tão pequenininha Bem grandinha Eu fiz ela com o meu filho Aí no final de semana Meu caçula de 6 anos Ele falou que viu A minha outra diorama Deixa eu mostrar pra vocês A outra ali Vamos reparar na bagunça Essa diorama aqui Ele viu tirando fotos com ela E falou assim Ah, papai Eu queria ter uma garagem Também pra brincar com meus carrinhos Tanto que os carrinhos dele estão aqui Ele já estava brincando aí Com eles Então a gente sentou aí domingo E fez juntos A única coisa que o mais velho De 8 anos Deu como sugestão É colocar o Bono aqui Como se fosse um grafite E esse aqui é o Boruto Que é um personagem de desenho Que o mais novo gosta E o resto fui eu Que fui fazendo aí Eles foram ajudando a pintar Então vamos lá Esse aqui é um Cadillac 1973 Aqui a gente vai Deixa eu botar aí detalhes Detalhes bem bonitos Como vocês podem ver Tem a placa do carro Eu não lembro se no filme Se esse Cadillac era do Rock Ou se era do Pauli Que era aquele amigo lá do Rock Não sei se era cunhado dele Eu não lembro direito Deixa eu dar um foco Tá fora de foco Pronto Então Uma miniatura bem legal Não sei se isso aqui É de fábrica Ou se é imitando O carro original Tá vendo que tem umas marcas No vidro De desgaste Eu tenho que rever o filme Que faz tempo Que eu não vejo Mas tá Bem legal Essa miniatura Aqui atrás Detalhes da placa As lanternas traseiras Rodas bem legais Com pneu de borracha Cadillac 1970 Sedan De Vida Subi licença aí Da MGM Que é O estúdio Não abre capô não Ah não abre Que pena Que não abre capô É um carro bem legal Gostei O que vocês acham Deixa eu pegar outros Cadillacs Ali pra Pra gente mostrar Pra comparar Então eu tenho também É Esse Cadillac 75 Né Que são Dois anos Antes daqui Depois daqui E dali Da Autoword Aí você abre o capô Então Só pra botar aqui De frente Um ponto Eles são bem parecidos Né Muda alguns detalhes Com relação a faroa Que é diferente A grade Esse aqui é um pouco Mais É Robusta O pneu tá saindo aqui Mas São bem parecidos Em estilo Capô Pequenas variações Aí de De Estrutura Esse aqui é Quatro portas Esse aqui são Duas portas apenas Deixa eu ver se Esse aqui é maior É maior um pouquinho De comprimento Faz sentido Né Quatro portas Dei quando sai o foco Ó Esse 73 Ele é maior Porque são Quatro portas A traseira Aqui Mas as duas São muito bonitas Né As duas miniaturas E Esse é um problema Das miniaturas Da Da Outworld Ele é muito Mole Então Ele sai fácil Da roda Ele é fininho Tá vendo Da Greenlight Os da Hot Wheels São mais Robustos Da M2 Também são mais Robustos E Prendem melhor Na roda Não gosto dessas rodinhas Fininhas Não E eu tenho Esse outro aqui Da Outworld Também Acho que é 65 Se não me engano No ano Também é uma miniatura Muito bonito Esse Cadillac Tem outros Cadillacs Tá gente Esse aqui São alguns Que eu baixei Aqui Só pra Dali Do expositor Também Abrir O capô E Esse aqui Que é o 73 Tá Esses dois aqui Se não me engano Eu já fiz Unboxing Dele aqui No canal Vou Confirmar Qualquer coisa Deixo aí No No vídeo O O O Cadezinho Aí Pra vocês Acessarem Os vídeos Ou na descrição Pra ver Os vídeos Antigos Então gente Espero que vocês Tenham gostado Desse Cadillac Bom final De semana Pra todo mundo E até o próximo vídeo Deixa eu dar um foco Não posso terminar Sem foco Até o próximo vídeo E Tchau